Quando o meu eu E o meu orgulho Descer comigo E se misturar Com as águas do rio Então subirei Como na mão curando Eu abro mão De tudo o que sou Só pra servir Te oh meu Senhor Eu abro mão De tudo o que sou Só pra te adorar Senhor Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas do Teu amor Me purifica Eu quero ser vivo Como na mão Como na mão Tirei Como na mão Curado Eu abro mão De tudo o que sou Só pra servir Só pra servir Senhor 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 Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar E mergulhar Nas águas do Teu amor Me purifica Me purifica Eu quero ser vivo Como na mão Como na mão O teu poder Como na mão O teu poder Como na mão Como na mão O teu poder Amém 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 Amém